Eu acho que o Tardelli tem razão, quando tem um investigado e ele passa a ser investigador, isso constitui uma contradição que a gente não deveria aceitar. Porém, se o que está se dizendo de ele ser investigado é o que a gente está falando hoje aqui, aí eu acho que isso não é suficiente para considerar ele investigado. Por quê? Porque ele está sendo investigado por um... Na verdade, deixa eu começar dizendo que eu acho que esse relatório da Polícia Federal, que está pedindo a investigação, etc. pedindo julgamento e tal, é uma obra de ficção. Porque o que ele está sendo... Qual é a alegação? É que ele, no dia que estavam acontecendo aqueles crimes horrorosos lá em Brasília, no dia 8 de janeiro, e a mídia estava divulgando todas aquelas imagens, ele divulgou uma dessas imagens que a mídia já estava divulgando, que era um armário lá, que constava, um armário que foi depredado, que constava lá o nome do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e ele colocou na rede social, quem rir vai preso. Isso aí, na minha opinião, não constitui incitação nenhuma, crime nenhum. Que crime está sendo feito aqui? Ele está dizendo, na minha opinião, está claro o que ele quer dizer. Ele estava fazendo referência a várias prisões que o Supremo Tribunal fez antes disso, e que ele julga que devem ter sido exageradas ou indevidas, e ele está falando, olha aí, cuidado aí, pessoal, fez um pouco de uma piada. Cuidado aí, pessoal, quem rir dessa imagem, quem rir da desgraça dos outros, ou sei lá, desse troço aí, vai preso. É isso que ele está dizendo. Isso aí, para mim, não constitui incitação nenhuma. Incitação é outra coisa para mim, não é isso. Então, isso aqui, Tardelli, eu acho que é uma peça de ficção. Ele não está, então, portanto, nas duas cadeiras, de investigado e de investigador. Isso aqui vai ser investigado por uma piada? Então, isso, para mim, não constitui nem crime, nem objeto de uma investigação. Se há outras coisas, outras alegações, tudo bem, aí a gente discute outras alegações. Mas, com esse fato que a gente está aqui, por ter divulgado nas redes sociais uma foto de um armário depredado, de um crime que já tinha acontecido, já era passado. Aquela imagem foi divulgada e ele fez isso posteriormente. Então, o crime já havia passado. Ele divulgar isso falando quem rir vai preso não é crime. Só a última coisa. Se fosse uma pessoa da esquerda divulgando a mesma foto com a mesma frase, isso seria entendido de forma completamente diferente. Daí mostra um pouco a confusão de interpretar isso como um tipo de crime. Porque seria interpretar outra coisa. Quem rir vai preso. Seria uma demonstração, uma advertência, uma pessoa, olha, se rir aí você vai preso. E no caso dele foi em tom jocoso. Só para trazer aqui para o nosso telespectador, assim, com muita fidelidade ao que aconteceu, são algumas publicações. Numa delas é um ar, ele divulgou a imagem do armário com o nome do ministro Alexandre de Moraes. Que estava no armário. Que estava no armário. E isso seria a legenda. Quem rir vai preso. E aí